Maxi Rios aí, nosso announcer, já chamou a fera, Nailson Gomes, da Team Felipe Rego, atleta de Manaus, 29 anos, 84 quilos, sua altura 1,74m, oriundo do judô e do muay thai, ele tá zerado aqui no seu cartel, é isso né, Lio? Esse é um excreante, né, que é do MMA profissional, vem pra mostrar a cerveza, vem pra mostrar o trabalho dele, mostrar o treinamento que ele vem tendo com essas ferras, Felipe Rego aí, no córner dele, velha rabíssimo, então a gente já sabe, que aí é sombroso. Passando ali pela Blitz, né, dos árvores, né, chequeando ali, ó, protetor do carro, velha, vestador, fingia pra mais um show aí, pra que nada atrapalhe esse show. Atleta é do judô e do muay thai, né, será que ele vai conseguir aplicar alguma queda plástica aí, a gente teve poucos atletas que foram indo do judô, né, o índolo do judô e conseguiram com muita efetividade, né, MMA. Lembro do caro Farinja, né, no UFC, teve um no Pride também, um atleta japonês, o Yoshi, se não me engano, que era um atleta judoca, né, são poucas expressões de judô e a nossa roda rosa, né, uma grande fera braba aí que mostrou o seu judô dentro dos cases. É verdade, a maior expressão do MMA foi ela, né. Agora quem tá entrando aí, meus amigos, nada mais ou menos que Nerivan Baby Sauro, da Team X-Union Amazonas Top Team. O atleta tem 26 anos, pesou 84 quilos, tem 1,78m e é oriundo do muay thai e da luta livre. Estreante também. Entrou ao som de um funk aí, né, Nerdy? É, aí chegou pra levantar geral, né, entrou com funkzão, carioca mesmo, e a galera já respondeu de lá. Promete, promete muito. Se eu não me engano, é o Chapa, né, o menor do Chapa aqui dentro da música. Agora você me pegou. Eu não me engano, é isso, e vem, vem calcando bala agora, sem de mostrar o que a récorda pode ficar aqui, pode ser a noplaude. Se eu não me engano, é isso, e vem, vem calcando bala agora, sem de mostrar o que a récorda pode ser. Se eu não me engano, é isso, e vem, vem calcando bala agora, sem de mostrar o que a récorda pode ser. Se eu não me engano, é isso, e vem calcando bala agora, sem de mostrar o que a récorda pode ser. Vamos para a terceira luta, categoria média, 24 quilos. E no córder azul, 29 anos, natural de Manaus, representando a equipe Team Felipe Rego. São as senhores, Nelson Gomes de La Guieto. No córder vermelho, 26 anos, natural de Manaus, representando a equipe Team Ex-Union Amazonas Top Team. Medivão Soares, Baby Sando. O ápice atual desta luta, Alessandro Sandin. Essa é a mais pesada categoria que vai lutar hoje, né? Os médios. Justamente, 84 quilos, qualquer soco aqui, qualquer... Batada pode decidir a luta. Batada que derruba, tu sabe disso, né? Aí, não pisque, fiquem de olho. Um abraço para a galera que está em Poari. E ao meu amigo, Nilson Castro, que está em Curitiba, assistindo aqui, pedindo amor. Professor Douglas Costa, o Tapioca também está aqui. Professor Edson, vamos compartilhar, vamos compartilhar nossa transmissão. Que que é isso? Os dois já entraram para o Tudo ou Nada. Não querem esperar. Opa! O Baby Sando já aplica o Knock Down e o Ground and Pound poderoso. É, o Nailson se afobou, né, Nil? Rapaz, ele... Esse... Essa luta não queria deixar para esses outros árbitros, não. Ele foi logo direto, caiu com o cruzado e... Continuou. Não teve estudo, não teve nada, não. Luta descrente assim. Eles gostam de chegar e mostrar logo o que querem fazer. Verdade, verdade. E o Baby Sando continua conseguindo conectar bons golpes ali. Nailson tenta responder, mas ele ainda está meio atordoado pelas pancadas que levou. Está sobrevivendo na luta, Nailson. Verdade, ele está sendo um massacre. Muito show conectado no rosto. Ele aguenta muito a pancada, hein, Nailson? Entrou o cruzado agora, o Mata Corpo. É, o Baby Sando está indo com tudo, hein? Mais um golpe conectado. O Nailson não vai demorar muito não para cair, ó. Verdade, fez uma... Belíssima combinação de golpes ali na grade, desferidos pelo Baby Sando. Ele está no jogo. Esse round, muito provavelmente, é dele. Se chegar ao final, né? O problema aí é você passar para o segundo round e o Baby Sando está com o Sando também, né? Vai lutar muito tudo isso, hein? É, o Nailson está na luta. Acertou um cruzado fortíssimo ali no Baby Sando. Mas ele continua. Que que é isso, meu amigo? Essa luta levantou o público, né, Nail? Os dois estão extremamente cansados. Até tapa teve aí no meio da trocação. Conectando bons socos ali na grade o Baby Sando. O Maílson está sobrevivendo. Está mostrando ali muita garra, né? Muito coração, mas ele está sendo extremamente castigado. O Maílson está sobrevivendo à luta. Sem dúvida. Coelhada, dois golpes conectados de mão. Esse cara não é humano. Sem dúvida, é uma das lutas que vai concorrer à luta da noite, Nailson. Que isso, né, Nailson? É chuva de sangue aqui perto da gente. Já tem um sangramento ali no nariz. O atleta Nailson foi extremamente castigado. Está jorrando. Está jorrando sangue, o árbitro deu uma parada. Porque nós temos sempre que prezar pela integridade do atleta, né? Perfeito, perfeito. É a responsabilidade, né? Agora a gente vai levantar a bandeira da nossa patrocínia aí, da Samel. Que demanda esses cuidados aí com os atletas. Sempre, sempre temos a Samel, temos os médicos aqui cuidando da integridade do nosso atleta. Devido a esse sangue que está jorrando. Está jorrando. Então é muito importante, muito importante, ser a equipe médica da Samel para cuidar dos nossos atletas, né? Que estão dando show. Os dois entraram num embate direto ali. O Baby Sauro saiu na melhor. Ele conseguiu conectar a maioria dos golpes. Já abrindo sangramento no nariz do atleta Nailson. E interrupção médica. Por interrupção médica, acaba a luta. Muito, muito, muito guerreiro. Foi isso mesmo, né, Nailson? Teve interrupção? Interrupção. O Arbicruxand Magno já levantou o braço ali, dizendo que o atleta não tem a intenção de voltar. Então, acabou a luta. Por interrupção médica. É isso mesmo. Vai ser sagrado o vencedor da luta o atleta Baby Sauro, por interrupção médica. Como nós estávamos falando, o evento preza muito pela eternidade do atleta. E é da uma outra oportunidade pelo show que ambos deram aqui no Arbicruxand. Então, isso é uma vitória, isso é um esporte. Então, a importância é isso. É até já pelo bom estado do nosso atleta. Perfeito, perfeito a responsabilidade do evento, né? E agora, olha só, o que eu tenho pra falar. Se por um lado o Baby Sauro caiu no embate e deu uma melhor de si ali, né, conseguiu conectar mais golpes. Por outro lado, o atleta Nailson Gomes ali, ele é muito resistente a golpes. Ele ficou em pé o tempo inteiro. Sem dúvida, essa luta não teve aquele estúdio. Ele foi por face direto. Foi por face direto. Então, foi tomada da farra. E se não tivesse interrupção médica, eu vou além. Essa luta iria até o final desse round, hein? É, ia ser, quem sabe, a luta do coxa, né? Pelo menos o round da noite foi, né? O round da noite foi, mas isso não foi. 2 minutos e 26 segundos no primeiro round. Seu silêncio é o Elis. Elisauro! Elisauro ali, sagrado, campeão desse combate. Fairplay entre os atletas aí, muito respeito, demonstrando. Deram um espetáculo pro público aqui presente e pra galera que tá acompanhando ali a nossa live, né?